Nego, eu tô falando pra você, eu topo tudo agora por você, e aceitar, se você aceitar, eu faço tudo por você É, então me dá 100 mil reais aí agora Salve, salve rapaziada, vídeo novo começando, mano, já vai deixando seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho pra receber notificação de vídeo, mano E me seguir no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela, demorou família? Os 10 primeiros que me sigam no Instagram do videozão passado, rapaz, vai tá aparecendo aí na tela, mano, isso aqui vai tá aparecendo no próximo videozão Já colhendo meu Instagram e me segue, demorou família? Dá uma atenção aqui, mano, como que nós tá hoje, ó, quem lembra aí das antigas aqui, hein? Logo peguei de volta, mano, peguei não, né, comprei de volta aqui, ó, bikezinha rebaixada aí Vamos tá gravando uns conteúdos, mano, então se você quer que nós grava uns conteúdão aí da hora, é, comenta aí no vídeo, demorou? O primeiro link tá na descrição aí, rapaziada, é o meu canal de design, pra você que tem um canal aí, tá querendo crescer, mano Lá eu te ajudo de alguma forma, através de como fazer banner, thumbnail, essas coisas que vai tá ajudando o seu canal, certo? Então passa lá, mano, tamo aqui com o Ricardeiras hoje, dá um salve aí, cadê ela? E aí, cara? Beleza? Beleza? Suave? Bichão, rapaz, não vou ir pedalando embora porque é longe, né, mano, ó, tamo aqui no interiorzão, véi brabo, deu um salve no parceiro aí, que eu tinha rendido pra ele, ó Fiquei sabendo que você é o cara Que cara? Ah, fiquei sabendo que o cara é você Esse cara sou eu? Aham, mata a pombinha aí, mano, por quê? O que que eu fiz? Nada, fiquei sabendo que você é o cara Cheguei ali na quebrada ali, eu falei, o Vitinho, os caras, o Vitinho? Falei, é Os caras tudo conheceu, você fala Tudo conheceu Pra onde você tá indo, que eu não tô entendendo Ah, tô indo pra cidade ali É do outro lado, fi Ah, que eu vou passar na adega ali, nossa Ah, tá bom Vai passar, toma uma? Não, passa na adega ali pra pegar um fardo e água de coco Vodka, água de coco Hoje, rapaziada, logo uma cestona de manhã aí, ó Pra vocês, mas o videozão vai tá saindo na segunda, certo? Então, mano, vamos tacar a marcha aqui hoje, cestona Tem que cestar, né? Que é a ultrapassagem segura, hein, ó É, segura Gostou, né? Tempo de ver um carro aí, um caminhão aí, chapar de nós de frente aí, você vai ver Jamais, com Deus o livre Olha que louco, mano, ele sai entrando na frente dos outros Aqui que toca é nóis, que vai Você sabe ver logo um passo de baixo dessa caminhonete aí, ó Passa mesmo, a gente tá baixa? É E se liga, rapaziada A gente não já tomou um enquadro com essa bike aí, mano Já virou saci, mano Comenta aí o que nós pode tá fazendo aí, mano Se nós pode tá irritando uma polícia aí Pra tentar dar uma fuguinha Forçar pra tomar um enquadro Pra ver o que os caras falam Comenta muito aí, mano Que nós pode tá indo atrás Fala aí Sabe o que você podia fazer? Você podia dar uma chaveada na quebrada com ela Ah E tá provocando os polícias Demorou Ih, rapaziada Ela tá vermelha aí, ó Mas tá desde que eu peguei quase, mano Comenta aí uma cor, mano Que vocês curtem Também Já aproveita e escreve tudo no mesmo comentário aí, ó Comenta uma cor aí Que vocês acham que eu devo pintar ela, certo? Um azul aí Um verde Marrom Ah não, né? Marrom vai aparecer Marrom, bege Ia ficar louco, fi Vai aparecer merda, marrom É, então Eu acho que eu me perdi, cara Mas eu tô Se perdeu nada É só sair no reto aí, fi Já era, fi É louco, temos que ir lá pro Lava Rápido hoje ainda Pelo menos eu tenho que trampar lá, né? Lá Alguém tem que levar o almoço pra casa E quem é que vai trampar pra mim lá? No Leilão Você? Eu tô esperando você ir lá Que você é meu funcionário também Ah, hoje é sextona, né? Lota de carro lá no Lava Rápido, fi Ah, eu te pago mais Se você for lá pro Leilão É, paga sim Quero ver Aham Logo você que não paga nada Ô, fi A sua mão é a direita, viu? Que você tem que andar Não, é porque o carro vira pouco E daí eu tenho que fazer aberta Quer usar as duas mãos, mano? Aqui, ó Vamos descer por aqui E olha, passa ali na frente da casa dos olhos aqui É Olha, já tá com ovo lá na cabeça dele Vou deixar meu ovo lá Olha a boca, rapaz Olha a casa dos olhos Cadê? Passamos? Passamos 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 já Passei que nem uma bala Ah Só marcha Essa é boa Ah não, vou por essa aqui não Que essa aqui é um bagulho Mano, rapaziada Esse cara tem que pôr um GPS aí, ó Vou comprar um pra você, mano Compram, por favor, da Positron Da Positron, é Só que não vai ter o suporte lá, não Você vai ter que ir logo segurar na mão O GPS Na mão, não Segura, beleza Problema, não E não vai ficar falando, não, tá? Você vai ter que olhar E se nós E se nós colocar um refletor Que aparece no No para-brisa É, né? Pô, tem que pôr aqui um Como é que fala, mano? Aquele bagulho do pedágio lá Que passa rapidão Sem parar É, sem parar Ok Vamos pôr um sem parar aqui Pra nós num pedágio ali, mano Passar mais ou menos Um cento e trinta Cento e quarenta por hora Bem chutado mesmo Ó, agora estamos no caminho, viu? Agora vai estar Mas é isso, rapaziada Eu vou dar um corte no vídeo aqui E assim que der Eu volto aí com vocês Certo, mano? É nóis Aí, rapaziada Mano, já estamos aqui No lavar rápido A gente vai fazer Umas 12 horinhas e pouquinho Aí, mano Já que nós estamos aqui Estou terminando esse carrinho aqui Depois tem mais uma frota aí, mano Pra estar lavando Espera aí E aí, fi Ô, fiote Acabei de pegar o dinheiro Do caixa ali, beleza? Vou levar ele pro banco Nossa, levar tudo isso? Aham Cara, que falou que era pra levar tudo Tá milionário Eu não tô sabendo Só que antes eu vou passar no leilão ali Demorou Vai lá, cachorro Falou, nego Falou Valeu, hein É nóis O chão logo deu uma força pra nós aí, rapaz Ó Tem esse carro aqui pra estar lavando ainda, mano Depois O bagulho hoje o dia vai ser combo Tô sozinho, mano Ninguém veio trampar hoje Pra dar aquele modelo Aí vamos trampar, né, rapaz Esse aqui também já terminei Eita peste Opa, senhor De boa Opa, moleque Boa tarde Boa tarde Tá precisando É, a corporação Toda sexta-feira aí A gente traz as motos pra poder lavar, né? Sim, sim Vou Tá deixando essa aí pra você lavar, beleza? Beleza, beleza Você põe ele ali pra mim ali debaixo É... E... Deixa eu te falar outra coisa É... Passa um pretinho aí Uma cera, entendeu? Aham E se for possível É uma massa de poli aqui no tanque também Que eu arranhei Capistola aqui Não, pode deixar Deixo no brilho Põe ela aqui pra mim aqui, ó Na box aqui pra lavar É... Não precisa pôr na rampa não, pô Pode pôr no meio aí Aí, rapa Só que eu vou... Eu tenho esse carro aqui na frente Pode ir lá, pode ir lá Depois sendo pronto Eita, bicho Deixou na voz, rapa Pilantre Como eu tava falando, mano Esse aqui eu já terminei, certo? Faltava só limpar por dentro Já lavei Deixei esse carro rosa aí, mano Oxe, é invisível, é? Oxe, mano Carro invisível Ah, mano Não acredito não, tio O que você quer aqui, mano? Nossa, amigo Queria falar tanto com você O que foi? Será que eu posso? Pode falar Chega pra cá, mano Ah, então Pode falar Tá muito sol aí É que... Eu tô com saudade Tá com saudade? Dos seus carinhos Ah, mas até esses dias Você falou que eu não te dava carinho Não sei o quê Vamos voltar, amigo Voltar Gostava tanto Quando você lá em casa A gente assistia Ah, agora eu sei Gostava assim, tá vendo? Nossa, mano Você é mentirosa, hein? Não, amigo Falar uma coisa dessa comigo, não Esses dias mesmo Você não queria mais nada Ficou traindo os outros aí Na parada Nigo, eu tô falando pra você Eu topo tudo agora por você Se você aceitar Se você aceitar Eu faço tudo por você É Então me dá 100 mil reais aí, agora Ah, amigo Mas você sabe que isso aí não tem como, né? Até minha mãe tava perguntando de você esses dias É? Você não falou pra ela não? O que você fez comigo? Ah, amigo Você sabe que ali eu tava desviada Desviada Não tem dessa não, filho Mas você viu Você também aprontou comigo Então Por que que eu aprontei? Ah, sei lá Ah, viu Logo tropecou as válvulas Tá falando mentira aí, filho Não aprontei nada, não Era o mais suave Agora eu vou tá aí Vocês tinham um filmizinho junto Te apresentei uma par de parada, mano Você ficou aí, ó De vacilação Eu me arrependo disso, amigo Ah, você arrepende? Até esses dias tava Tava xingando eu aí Na parada E agora você arrepende? Mas eu tô entendendo disso Não é à toa que eu tô aqui Falando com você Não, 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 tio E esse cara aqui? Esse aí é da minha mãe Lembra de uma vez que eu falei É, aquele da sua mãe, né? E que tem o cabeça de pino? Ah, ele chutou minha bunda Mas eu ia embora É, já era Então por isso que você voltou agora Não, nego Não fala uma coisa dessa, não É, né? É por isso que você tá aí Atrás de mim agora, né? Não, nego É sério Cadê seu pai pra eu falar com ele? Meu pai tá aqui, não Não, não tem que falar com ninguém não, fi Quem tem que querer é eu Não, eu vou falar com ele, sim Falar com ele Quem tem que querer é eu Vai, nego Por favor Vamos voltar Não, não quero Você promete que vai pensar então? Não, não vou fazer nada, não Promete que vai pensar, por favor Não vou pensar Mano, já tô falando aqui que não quero Você tem certeza? Eu já te falei É a segunda vez que eu tô te falando isso, cara Você vai se arrepender disso depois Quem vai se arrepender é você Já se arrependeu Mas eu não vou desistir de você, não Tá bom Eu vou voltar aqui Pode esperar aí, sentar Você tá morando naquela casa nova, né Tô Lá perto da praia Mas você não entra Quando for sete horas da noite você vai na janela Você não entra lá, não adianta Não, tá bom Eu não quero entrar Mas você só vai na janela Pra você ver a serenata Ai, ai, ai Mais essa agora, rapaziada Serenata, mano Nego Ó, ó Você tá me atrapalhando aqui, meu serviço Tá bom, tá bom Tá bom Eu não vou desistir de você, beleza? Mas, ó Fica você aí E pensa melhor, tá bom? Tá bom Só sete horas eu vou estar lá na janela, hein Uma caixa de ovo e um saco de tomate Pra jogar no ser Ah, nego Se você fizer isso aí Eu corto seus ovos Então vai lá Você tá me atrapalhando demais aqui já, mano Tchau, tchau Eu não vou pensar em nada não Olha, filho Olha aí, rapaz Mano Quem que quer voltar e fica xingando o outro, mano Eita peixe Nossa, vai atropelar a mulher Olha, rapaziada Que menina doida, mano Cê é louco, tio Nossa, mano Comenta aí, rapaziada O que vocês acham, mano Mano, eu não vou voltar Porque me traiu aí Fez o que fez, mano Tá ligado? E não é da hora, né, parça Agora eu vou voltar como se nada tivesse acontecido aí Sai fora, mano O bagulho é louco, mano Mas eu vou tacar a marcha nos trampos aqui, rapaziada Depois eu volto aí Só pra estar finalizando o vídeo só com vocês, certo? Porque o bagulho já me atrasou, mano E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho